Antes de ir embora Uma vez mais o seu rosto Que sempre vou lembrar Me diz sinceramente Por que deixou de me amar? Desculpe, até compreendo Só não sei perdoar Vida, minha vida, meu caminho Eu sempre pedirei Adeus por ti Por este coração Que eu amei tanto Mas como acreditar Que eu te perdi? Perdoa Perdoa Talvez Eu não encontre Um jeito de impedir Quem dera Um simples beijo Mudasse o que passou Mas não quero Tomar seu tempo Pode ir, meu amor Vida, minha vida, meu caminho Eu sempre pedirei Eu sempre pedirei Adeus por ti Por este coração Que eu amei tanto Mas como acreditar Mas como acreditar Que eu te perdi Eu sempre pedirei Vida, minha vida, meu caminho Vida, minha vida, meu caminho Mas como acreditar Mas como acreditar Que eu te perdi Antes de ir embora Como acreditar Meu oxe Eu sempre pedirei O meu amor Eu sempre pedirei Eu sempre pedirei Eu sempre pedirei